E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui, só avisar pra vocês, cara, que quem tiver interesse aí em evoluir no CS e ficar bom de verdade naquele jeitão, da maneira correta, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a ficar bom mesmo. Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, corre lá no meu Instagram, me chama lá quando a gente pede na porta, o usuário aí que você tá aparecendo na tela de vocês aí, chama lá pra gente conversar sobre valores e tudo, mas eu posso garantir uma coisa, rapaziada, o valor da mentoria é um valor barato, e outra coisa, na mentoria eu não jogo com você, rapaziada, eu só vou te ensinar a jogar entrando em um servidor junto com você, fechou? É uma atenção especial e tudo pra ajudar você a ficar bom com dois pés na porta, fechou, família? Tamo junto demais e bora pro vídeo. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, e dessa vez, família, estamos jogando aqui num desafio cabuloso pra vocês a 60 Hz, ou 60 FPS. Vamos ver qual que é a sensação, rapaziada? Pra quem não sabe, eu tenho um monitor de 144, e, cara, qualquer FPS abaixo disso fica muito lagado, então, só de eu limitar meu FPS pra 60 FPS, já vai me jogar como se fosse 60 Hz, porque o monitor precisa de FPS acima, entendeu? Então, vamos limitar aqui agora, rapaziada, naquele jeitão, ó, colocar FPS mais 60, já tá travando tudo, já tá travando tudo. E, rapaziada, é o seguinte, cara, não se esquece de deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 15k de inscrito, fechou, família? Vamos que vamos com dois pés na porta naquele jeitão, naquele jeitão, Zé. Não! Vai, é doido, bora. Bora, sério mesmo, deixa eu mexer o mouse aqui. Não, não dá não, mano. Cara, trava tudo. No vídeo não vai aparecer, rapaziada, porque o vídeo só lê a 60 FPS. Mas, cara, na moral, que trem ruim. Tu! Parece que tá pixelado, sei lá, não sei explicar não. Cara, tá ruim mesmo, velho. Ih, o time rushou todo lá. Ó, meu time tá leão. Gostei. Ih, os caras só se deram no fundo. Ó, tá rolando pagode lá, hein. Vamos somar, vamos somar, vamos somar. Vamos no pagode, vamos no pagode. Ih, Zé. Um sobrou aqui pra nós. Opa, abdá, abdá, abdá. Peguei, peguei. Não, roubei, tá ligado? Roubei. Vamos botar aqui o show FPS pra poder mostrar, rapaziada. Show FPS. Olha o FPS travado dos 60, Zé. Não, vai ser demais. Vai ser o filho do luxo. Vou puxar um scout aqui que o pai tá louco. Você tá doido, só? Não, meu filho. Ô, eu nem aqueci ainda, mano. Nossa, é. Tem dois na base. Vai tomar. E o cara tá no pre-fire? Eu que vou trocar aqui não. Os caras tá querendo muito. Tá lagando muito o cara aqui. Que p*** é essa? Ai, tá lagando o pé. Nossa, tá rolando um pagode ali. Vamos chegar, sou mano? Ajuda o cara ali, ó. Tá com uma bag na cara dele. Ih, acabei que ajudei mesmo. Vou passar a mangue, ó. Quem desmereceu. Achei que não ia conseguir, não. Olha, meu filho. Morre, não. Ó, os caras fez colete no pistol, Zé. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, vou chegar, vou chegar. Caminho da morte, Zé. Tu vê, Zé. Uh, mei todo mundo. Olha lá, assistência. Parece o Davi Luiz, cara. Só na assistência. Eu nem sei qual que é a função do Davi Luiz, cara. Tô falando m**** já, hein. Parece o... O... Aquele cara lá, sou. O... Vinicius Juna. Eu sou o Vinicius Juna. Só na assistência. Uh, uh. Só, ó. Ratinho, ratinho. Toma. Não, vamos tocar o de criador nessa assim meio aqui, mano. Dinheiro, os caras não têm. Forçaram? Se tiver dinheiro, tem coisa rara. Tá vendendo. Ih, vai ser um B. Vai ser um B gostosinho na azeite, tá? Olha lá, o cara abrindo, abrindo. Vai, abre firme, hein. Ih, vai ser fundo. Que isso, Zé? Não tá rolando pagode aqui, hein. E aí? Cadê a galera? Opa. Uh, 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 uh. Chegão. Passou varanda, passou varanda. Quant? Passou um só. One, one. Cox? Tem cox? Vamos pegar a escada da varanda aqui, rapaziada. Ele tá folgado. Ai, delícia. Vem sozinho na varanda. Vem. Vem. Ele tá rolando pagode no fundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chegar, durão. Vamos chegar, durão. Durão, durão, durão. Se der, a cara vai tomar. Tá no offingles aqui, guys. Ah, tá sem... Tá com medo, Zé. Tá com medinho. Rapaziada, eu segui. Não é que o cara abrir, eu vou dar. Para, meu filho. Tô precisando de conta não, senhor. Aquela recarregada aqui, só pra dar aquela beitada? Tá salvando a linha. Na segunda guerra mundial, a guerra tá rolando no Afeganistão lá, cabuloso. E o cara não quer vir, meu filho. Rapaziada, é o seguinte, cara. Pra quem não sabe, vou começar a gravar uns vlogs selvagens. Já tem vlog pronto já. Vou iniciar a academia agora e vou gravar bastante coisa pra vocês. O canal de vlogs vai estar na descrição do vídeo aí, cara. Corre lá e se inscreve. Com dois pés na porta que eu vou trazer vlogzinho todo dia. Todo dia não, né? Mas vou trazer diariamente. Diariamente é todo dia. Mas vou trazer vlogs direto pra vocês, fechou, rapaziada? O link tá na descrição. Corre lá e se inscreve com dois pés na porta, fechou, família? Cara, vou ter que começar a gravar sem camisa, mano. Tá calor pra... Bora, tropa! Bora, rapaziada do mal! Deixa o cara passar, ó. Passa, passa, passa. Ih, não rolou pagode aqui não, hein? 60 FPS e 60 resta comendo solto. Se der a cara, vai tomar. Se der a cara, vai tomar, hein? Vou ter que smocar esse meio aqui, Zé? O pagode rolar seco. Ih, a galerinha não quer ruxar, guys? Que isso? Ó, tem cara BD, guys. Ok, gente. O cara tá com um tijolaço aqui. Ué? Ah, foi nossa. Demorou, demorou, não. Ó, tá ligado. Rolou o pagode ali e rotaciona pro meio aqui pra poder participar do pagode. Ah, e tem meio, gente. Meio. Gente, que p*** é essa? Que p*** é essa, gente? Ó, o cara vai até aqui. Que isso, gente? O cara tá pulando aqui, mano. Virou um canguru. Entrou B, toma o tiro. Ó o escolhido, c***. Ele bateu a cabeça. Passou os dois pro bombe. Nossa senhora! Rasgou! Rasgou, mané! Olha a mané, rasgou gostoso. Não rasgou. Nossa! Parei, parei, parei. Tomei dodói hoje. Não, vou dar esse pique-me aqui, mano. Ó, eu tô ligado com toda a desvantagem do suco do peru, Zé. Eu vou dar um... Ah! Ai, não. Tem dois. Por que que tem dois alpes na base? Por quê? É por isso que é ruim. Bem feito aí, ó. Ruim. E não puxa alpe. Eu odeio gente que usa alpe. Eu odeio quem puxa alpe. Quem puxa alpe não sabe jogar o jogo, não. O moleque tá cortando todo mundo ali, Zé. Deixa eu telar ele, mano. Vê se ele é bom mesmo. Ó, o Camilo não quer jogar o jogo, não. Ixi, tá rolando um spray pinas. Pô, dá uma palpa. Dá uma palpa aí, mano. Ô, é nojinho mais, meu filho. Aquele jeitão todo. Aquela crocância. Dá aquela crocância. Tá ligado. Só tem dodói, Zé. Ó, eu vou pegar aqui de novo. Hein? Quase que eu matei o moleque. Cabeçada demais, ó. Ó o cortante, cortante. Se abrir, vai dar. Abriu, deu. Abriu, deu. Pô, mano. Os caras não querem rushar nem a minha. Não, eu tô cansado de ficar nesse meio aqui já, mano. Eu não aguento mais, não, Zé. Quer bug meio, Fallen? Quer bug meio, Fallen? Só pedir. Ah, escolhido. Ó, se bugar eu peço. Não caiu na B, Zé. Ô, meu Deus, gente. Ô, meu Deus, gente. Muito difícil jogar esse jogo. Tá, tudo B, tudo B. Valeu. Puta, Altarzer. Nossa, papai. Não, meu filho, nós é RTK Pro, meu filho. Toma. Você tá doido, Zé. E essa salvada que você me deu? Nossa, você deu uma amada gostosa. Ô, por favor, ô, calma. Rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal de vlog. O link tá na descrição do vídeo. Corre lá, rapaziada. Corre lá. Ah, o Tareba vai mostrar a vida pessoal dele. É ruim, é ruim. Mas vou mostrar. O nome, meu filho, vai... Vou aproveitar isso aqui demais, olha. Toma. Toma. Aproveitei muito. Se entrar na B, eu... Nossa, eu vou... Nossa, eu vou tomar demais se entrar na B. Ah, Zé. Tá rolando mal pagode. Ninguém quer vir, Zé. Vou teclar no fundo lá. Não vou mais no fundo mais, não. Já acabou o pagode. 60 Hz. Aham. Cê é louco, hã? Ah, confia. Confia. Nossa, você ganhou a B, Zé. Não, foi mal pela tijolada. Escuro. Bora, bora, Jão. Bora, Jão. Bora, Jão. Eu e você. Você e eu. Bora, Jão. Abra e dá, abra e dá, Jão. Cadê o melhor, Zé? Ah, Zé, o Camilo não quer jogar. Eu vou com minha mãe dele. Não, tá precisando de um GPS, senhor. Tá precisando... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mais perdido que o bate. Olha, joga no meu peito. Tá ópera aqui, meu bom. É nóis demais, meu filho. Você tá doido? Não, rapaziada. Eu vou pegar um cara de fundo. Fundo, fundo. Tem muitos. Muitos, muitos. Ó, acho que tá rolando um pagode. O que é isso, meu filho? Tá rolando aqui. Pô, os caras não querem jogar jogo, não, senhor. Eu tô ficando desagradável com isso aí, velho. Os caras não estão na base. Pô, CS2, cara. Nova Era Mundial. Vamos jogar. Nossa, pro Cruzeiro. Sai, 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 sai. Passa a coqueira aí pro... Pô, varanda. Ó, vai roxar. Não, é sério que o cara fez isso? Não, não. Não, não. Ah, qual é, meu filho? Sério mesmo, não. Foi desagradável isso aí, velho. Escurra o barro! Ih, tem fundo. Ó, rapaziada, ataca o tijolo. Quê? Tem fundo? Uh, é o simple! Vou pegar o menor aqui na B, que é gostosinho na azeite, ó. É um XB. Se bangar, man, pra mim eu mato todos. Hum, Zé. Vacilou, pangou, Zé. Ah, Zé, não quer jogar, não quer jogar. Não vem pro jogo, não desce pro play, só. Vai ficar parada aí que não... Que não é batata? Aí é f***, hein, guys. Não, o cara quer jogar o QCS. QCS é esse? Tá tirando a favela, sou. Bofa varanda, mano. Tá aqui, varanda. Tá aqui, tá aqui. Dá até pra te voltar a B, não. Vai guardar de novo? Não, pede pra sair. Pede pra sair. Você viu o que ele fez na minha tela ali, meu filho? Ué, tá tirando. Ah, vai vir pulando. Vai sentar, vai vir pulando minha p***, esses arruelas. Não, olha pra guardiola do meio. Bora. Ó, vai ter cara escuro baixo aqui. Vou ajudar, vou ajudar. Não, meu filho, eu vou sair daqui. Tá aqui, fono. Tá, aqui é essa barrigalho aqui, ó. Toma. Bora, bora, bora. Chega chegando, chega chegando. Bota firme. E põe firme. Ixi, olha o cara daqui que tá. Não, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Vamos ter que dar uma aula? Vamos ter que dar uma aula? Como jogar o QCS? Tá precisando de aula? Mentoria do tarebo, rapaziada. Chama lá no Instagram, pra gente conversar, entendeu? Mano, vocês aprendem a jogar um jogo decente. Não fica aí, ó. Eu vou meter bala também. Os caras vão meter bala também, só. Olha lá, olha lá. Safado. Ai! Eu quero que você f*** essa p***. Olha o fundo aí. Olha o fundo aí, meu filho. Ai, meu fundo. Olha lá o fundão, tá entrando. Tá entrando o nosso fundo. Toma. Se entrar, vai tomar. Não, meu filho. Entra devagar, vai. E lá, ele. Tá lá no bunker, Zé. Vou tacar uma grana na benção dele, ó. Ai, tá no bunker. De tempo. Ai! Vem quente que nós estamos fervendo. Acabou? Acabou não, Zé? Pensei que nós estávamos espancando. Deixa eu saber aí, o Folly. Eu vou comprar até uma zelzinha. Não, vamos nessa B aqui. O Folly vai fazer uma pop. Faz uma pop. Olha lá, Max, 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 Max. Puxa, puxa, puxa. Tô sentindo o cheiro. Cheiro de medo. Puxa ou não? Volta, volta, volta. Se morrer vai ter que dar o c***. Por isso que eu vou morrer aqui agora. Mas já morri. Uou, Zé, gão. Vem, 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 vem. Certo, essa resta firme. Só para nós jogar mais,なんか. Eu não, mano. Eu quero meter um PZ a zero. Bem sequinho, o catupí ali. Nossa, se vier aqui vai tomar, só uma Se vier vai tomar Um, dois, três Uhul É nóis, tropa É nóis 22 barra 3, rapaziada Aqueles aí estão jogando a 60 retos Travadão de catupiry Então, rapaziada, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, cara, pra ajudar o canal Bater 15 caras inscritos aí com dois pé na porta, fechou? Tamo junto demais Valeu gordos, carentes e fedidos Se inscreve lá É nóis Sua mãe é minha, não é nada Pobre, que isso cabelo Chinelo, eu tenho chinelo Open my eyes, let me wake up Penthouse, shake up Filling up, take up You ready, shit, raise up I'm ready for confetti and party until it's gone How long we get it right?